Hello, quarto ano, tudo bom? Alright, so today we are going to talk about holiday or vacation. Quem é que sabe o que é vacation? Férias. Tá todo mundo já louco pra pegar umas férias, né? Já deu. Alright, então, lá na Inglaterra a gente fala que é holiday. Holiday é a mesma coisa que vacation. Só que nos Estados Unidos a gente fala holiday, que é feriado. Então tem um pouco de divergência. Como o livro é do inglês britânico, né? Da Inglaterra. Então ele chama o que férias é holiday. Mas é a mesma coisa que vacation. Alright, so what do you like doing on your vacation? Where do you like going? Onde que você gosta de ir? To the beach? To... do you like traveling? To your grandma's house? Pra onde que você vai? Então hoje a gente vai ver sobre isso. What do you like doing on holiday? Alright. Então todo mundo abrindo o Pupil's Book lá na page 95. Alright? Page 95. Vamos ver. Look! We have two pictures. What are these pictures of? Beach. Yes! Two different beach. E vocês sabem o que que é essa foto aqui? Isso é um postcard. Quem é que já viu um postcard? O que que seria postcard em português? É um cartão postal. Antigamente, né? Quando a gente não tinha internet, tira foto e mandar na hora. A gente mandava muito cartão postal dos lugares que a gente visitava para as pessoas que a gente gostava. Então, de um lado ele é uma foto e do outro você escreve uma mensagem curta. Onde que você tá, o que você tá fazendo e manda assim. Não vai envelope, não vai nada. Então o cartão postal se manda assim, desse jeito que tá pelo correio. Coloca um selo e manda. Bem legal, né? Então, aqui a gente tem two postcards, alright? E a gente tem uma pessoa que escreveu um desses postcards para a grandma e para o grandpa. Alright? O nome dele é Louie. Alright? E o que que a gente vai fazer? A gente vai escutar o que que o Louie falou no postcard. E vamos decidir se ele tá falando do postcard letter A ou letter B. Vocês estão vendo que as beaches são diferentes, né? Então ele vai falar alguns detalhes aqui que dá pra saber qual deles que ele tá falando. Alright? Então a gente vai escutar e vocês vão acompanhar com a leitura dele aqui. Vamos lá. Vamos decidir which beach is he staying at? Qual dessas beaches que ele tá ficando? Vamos ver. Pupils book, unit 8, page 95. 11. Read and listen, then match. Dear grandma and grandpa, We're having a lovely holiday. Can you see the hotel next to the beach? That's ours. The beach is lovely. We like playing in the sand. There are lots of shells. We like making pictures with them. In the evening, we go to the cafe on the beach. You can see it in this picture. I like eating burger and chips. They're delicious. See you soon. Love from Louie. Ha! Alright. Conseguiram descobrir qual dos dois que ele tá falando? Quem não conseguiu, dá uma lidinha de novo aqui pra ver. Porque é fácil. Olha só. O que ele falou que dá pra saber? Can you see the hotel next to the beach? Hotel. Tá. Esse aqui não dá pra saber porque tem hotel aqui e tem hotel aqui também. Né? Mas o que dá pra saber aqui? In the evening, we go to the cafe on the beach. Café on the beach. Tá right here. Então, e aqui dá pra ver mais que é um hotel, porque tem um monte de barraquinha igual que nem tem em hotel, né? Então, é a letter B. Alright. Então, ele fala que ele tá having fun. Alright. And now, a gente vai ler de novo e a gente vai ver se é true or false essas quatro sentences sobre o Louie, ok? Então, vocês vão pausar o vídeo agora e vão responder se é true or false essas sentences. Alright? Pause the video. Vamos lá fazer em todo mundo junto. Alright. Conseguiram fazer, então? Vamos ver. Ok. Number one. Their hotel is next to a forest. True or false? Falso, né? Não é numa floresta. It's at the beach. Então, their hotel is next to the beach. Number two. They like playing on the beach. True or false? True. Eles falaram que eles gostam de... They like playing in the sand. There are lots of shells. Então, sand shells are on the beach. Então, é true. Number three. There aren't any shells on the beach. True or false? Acabei de falar, né? É false. Porque ele falou que there are a lot of shells on the beach. Yes. E number four. Louis likes eating chicken and chips. True or false? False. Ele falou que ele... I like eating burger and chips. Alright? Very good. Alright. Now, a number 13 a gente não vai fazer hoje. Por quê? Porque a gente vai fazer bastante homework no Activity Book. Todo mundo pegando, então, o Activity Book, lá na page 77. Vou explicar direitinho e depois vou mandar a videoaula de correção da tarefa. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Number seven. Read the postcard. Esse postcard aqui. And answer the questions. Então, vocês já estão acostumados a fazer essa parte de escrita, que é bem parecida, sempre o mesmo jeito, né? Então, a gente vai fazer uma interpretação de texto aqui, lendo o postcard e respondendo as perguntas, lembrando, respondendo, procurando responder com a resposta mais completa possível. Olha só. Vamos lá ver. Aqui era sobre o Melvin que escreveu o postcard para a Caroline. Então, number one. Where is Melvin? At the beach. Ok? He's at the beach. E aí, vocês vão responder a number two, three, four, and five, de acordo com o postcard do Melvin. Combinado? Number eight. Agora, number eight é bem legal. Vocês vão imagine you are on a holiday. Answer the questions. Então, vocês vão imaginar umas férias muito legal, para onde vocês gostariam de ir nas férias, ok? E aí, vocês vão fazer aquela imaginação voar bem alto, bem longe. E vão responder essas perguntas com a resposta completa. Por exemplo, where are you? É parecida com essa aqui. Tá? Então, vocês podem ter uma ideia. Aí, vocês vão responder. I'm in Disney World. I'm at the beach. I'm in Paris. I'm in New York. E assim por diante. Aí, vão responder com a resposta completa aqui. Depois, vocês vão fazer a number nine. Write a postcard to a friend. Então, vocês vão escolher um amigo e vão escrever um postcard parecido com esse com as coisas que vocês estão fazendo nessas férias que vocês responderam aqui. Então, fica fácil de responder com as respostas completas. Ok? Então, já já eu mando vídeo aula de correção dessa tarefa para vocês, gente. Por hoje é só. Beijo grande. E até a próxima. Bye.